Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer 7 dicas e muitos looks de inspiração pra você ter ideias pra fazer os seus looks de confraternizações de fim de ano. Seja da empresa, seja da família, seja com as amigas ou da igreja. Se você quer estar bem arrumada, elegante, estilosa, seja lá qual for a confraternização deste fim de ano, este vídeo foi feito pra você. Eu sou a Kezia e este é o canal Sua Saia com Estilo, o canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos. Esta é uma época do ano que sempre temos muitas confraternizações, muitos eventos, muitas reuniões, não sei vocês, mas sempre bate aquela duvidazinha, o que vestir? Isto é absolutamente normal sim, por isso hoje eu vou trazer pra vocês várias opções de looks para inspirar você a fazer o seu look para a sua confraternização. A escolha de looks sempre vai depender da situação e ninguém menor que você pra avaliar como vai ser esse evento. Se vai ser mais informal, se vai ser mais formal. E essa é uma informação que é importante você saber onde vai ser o evento, como vai ser esse evento, pra você poder adaptar o seu look e deixá-lo compatível com aquela situação. Se é um ambiente mais formal, você também vai ter que se vestir de forma mais formal. Se o ambiente é mais informal, mais descontraído, então você pode ir mais à vontade, mais confortável, mais casual também. Por isso é tão difícil saber o que vestir, porque tudo depende. Depende da situação, depende da ocasião. E tudo que a gente veste comunica algo sobre nós. A gente sempre quer estar bem, se sentindo seguro e confortável. Então, eu vou mostrar pra vocês vários looks, para você se inspirar. E olhando aí alguns desses looks, você pode ter uma ideia pra compor o seu. E ver se você consegue fazer looks maravilhosos usando que você já tem o teu guarda-roupa. Aquilo que eu sempre digo, use a criatividade e adapte a sua situação, a sua realidade. A primeira dica é, paitez e brilhos. Se você tem uma peça que tenha paitez, aplicações de paitez, ou seja, uma peça com tecido bem brilhoso ou metalizado, essa é a hora pra você aproveitar e colocar essa peça pra jogo. E se você gosta dessa opção, saiba que ela está super em alta e você vai ver muito forte no ano que vem. Então, se você já quer ir antecipando essa tendência, coloque já pra jogo os paitez e brilhos. Você pode fazer looks mais casuais com o paitez. Se você quer deixar o look mais casual usando paitez e brilhos, Então, combine essa peça com outras peças mais casuais, como uma camiseta ou outras peças mais informais, pra você fazer esse equilíbrio. Mas caso o seu evento seja mais formal, então combine com outras peças também clássicas, como camisa, sapato mais social, e assim você vai ter um look super elegante e sofisticado. Essas peças, por incrível que pareça, podem transitar bem nas duas situações. Uma outra dica é utilizar vermelho. O vermelho, que também está super em alta, também vai ser tendência, e também é uma peça que é muito desejada agora, nas compratenizações de final de ano, principalmente no Natal. Se você também gosta de utilizar vermelho nessas situações, então aproveite. Pra deixar o look mais sofisticado, combine com metalizado, fica super chique e elegante. Se você quer deixar ele mais intenso, com estampa de oncinha, também é uma boa opção. Se você quer deixar mais elegante, use acessórios beige ou nude, ou acessórios de cores mais clara. Mas se você quer utilizar vermelho, de uma forma super impactante, ou você vai no todo de vermelho, ou você também combina com acessórios preto, vai ficar super impactante. Você também pode utilizar preto, sim, nos confraternizações, principalmente se elas forem à noite. Preto sempre vai transmitir muita elegância. Se você faz a questão de um all black, então abuse das texturas. Use renda, couro, cetim, pra deixar o seu look mais interessante. Combine com acessórios metalizado, pra ficar super moderno e estiloso. Ou coloque uma cor vibrante, pra trazer um ponto de cor, para o seu visual. Branco ou off-white. Que essa cor é super elegante, também você já sabe. Pode ser feito um look super sofisticado, com essas cores. Muitas pessoas gostam de usar branco na virada de ano, ou nas comemorações de final de ano. Se você também é assim, então, aproveite essas inspirações, para fazer luz com branco. O branco fica muito interessante, com outras cores bem clarinha. Fica super harmônico, delicado, e super elegante. Se você não gosta tão suave assim, combine o branco e preto, porque fica super interessante também. 5. Estampado. Se o seu evento for mais informal, o estampado pode ser uma excelente opção. Além de deixar o seu look criativo, alegre, combina com o ambiente desanimado. 6. Vestido. O vestido não tem erro, não dá trabalho, você não precisa pensar muito nas combinações. Colocou ali, já tá pronto. O que vai definir, se o teu look vai ficar mais formal ou informal, são os acessórios. Capriche nos acessórios, para transmitir aquilo que você quer, para aquela ocasião. 7. Elegante e sem salto. Você não precisa estar de salto, para estar elegante. Isso a gente já sabe. Você pode aproveitar as suas peças, e com fraternização de final de ano, muito bela, formosa e elegante, sem usar salto. Tem muitas sandálias, ou rasteirinhas, que vão deixar o seu look estiloso. Você pode usar também, uma sapatilha, que aliás, é super tendência. Você também tem a opção, de usar mocassim, que é, para deixar o look moderno e estiloso. E sem salto. Vários destes calçados, podem ser utilizados, inclusive, em ambientes formais. Então, você pode sim, continuar elegante, sem salto, e principalmente, bem confortável. Espero que essas dicas, tenha te ajudado, a fazer boas escolhas, para o seu look de final de ano. E que você possa ser lembrado, por sua presença, por sua elegância, e pelo seu bom gosto. Se você está aí, meio sem eventos para ir, então, crie o seu próprio evento. Se vista de forma, bem bonita, usando as inspirações, desse vídeo, convida uma amiga, vão passear no parque, vão se divertir. Se você estiver sem companhia, vá sozinha. Não deixe de comemorar, mais um ano, que está se encerrando, e agradecer a Deus, por que você chegou, até aqui. Me conte aqui, nos comentários, como que você gosta, de fazer os seus looks, de final de ano. Se você tem alguma dica, também, para compartilhar com a gente, deixe aqui, nos comentários. Convido você, a seguir o perfil, sua saia com estilo, no Instagram, tem muitos looks legais, para você apreciar, por lá também. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, compartilhe com as amigas, ative as notificações, para ser avisada, quando sair vídeos novos. Não deixe de se inscrever, no canal, assim você ajuda, o canal a crescer. Obrigada, por sua atenção, obrigada, por assistir o vídeo, até aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,